A gente tá acompanhando as redes sociais e vendo o que as pessoas estão comentando. E o que elas estão perguntando é, depois que você fez a cirurgia e chegou no peso que você queria, como que você faz pra manter? Porque tem que ter esforço, o esforço continua. Sim, o esforço, inclusive, ele é importantíssimo, né? Porque até emagrecer, assim, não é o papel tão difícil, né? O que é difícil mesmo é emagrecer tanto quanto eu emagreci. Mas pra manter, gente, é aquela coisa, você cuidar, não exagerar. Principalmente eu, pessoas que têm redução de estômago, que têm bariátrica, a gente tem uma alimentação totalmente regrada, balanceada, não pode extrapolar de jeito e maneira. A gente tem privações, sim, não pode comer o que o estômago não comporta mais. Mas, assim, pra manter, é atividade física, né? Eu não sou uma ratinha da academia, mas eu faço a minha atividade, minhas pedaladas, caminhadas, esse tipo de coisa. E um acompanhamento com o nutricionista, né? É importantíssimo, porque muitas vezes você acha que você pode comer, né? Ah, eu vou comer tal coisinha com tal coisinha, não vai ter problema nenhum. Mas, na verdade, vai ter problema sim, né? Porque aquilo vai ir pros culotes. Você sabe que tinha um comentário ali que me chamou a atenção, eu falei, vou falar pra Sabrina. Porque você falou assim, ah, emagreci e agora eu vou fazer cirurgia, porque tem pele, porque tem estria. E aí uma mulher falou assim, mas isso que a gente quer ver, a mulher natural. Porque a gente, é difícil você ver uma pessoa que foge da sua realidade. E você hoje comparte a realidade de muitas mulheres. Todas têm celulite, estria, não é verdade? Verdade, nossa, muito verdade. E assim, ó, eu fiz só a mesma parte dos seios, né? Porque o seio é uma coisa muito da mulher, né? Não tem como negar. Mas, olha, eu não tenho problema algum em mostrar a minha pele extra, tá? Barriga também, tenho pele também na barriga. Coxas, bumbum, fico peles, né? Então, assim, eu não quero mais passar por outros procedimentos cirúrgicos. Porque eu só mesmo fiz o seio pela questão até mesmo de sustentação da blusinha e tudo mais, né? Mas, assim, hoje em dia eu tenho um trabalho todo voltado pra autoestima das mulheres, pra conscientização, ajudando pessoas que sofrem bullying, que sofrem preconceitos. Então, eu acho que dessa forma, eu mostrando pras pessoas que mesmo com todas essas peles eu consegui, eu concorri, eu consegui faixas, demisses. Então, eu acho que dessa maneira eu tô incentivando, né? E botando um pouquinho de esperança e um pouquinho de força de vontade em cada um, né? Então, por isso que eu afirmo, não, eu não vou tirar as peles, sabe? Isso faz parte de quem eu sou e até teve umas pessoas que falaram das cicatrizes, né? Que a cicatriz fica, né? E eu sempre digo assim, que a cicatriz é a marca da tua história, né? E se hoje eu estou com pele, é porque eu venci a bariátrica. Se eu não tivesse com pele, eu nem estaria aqui, entendeu? Então, é essa a mensagem que eu deixo pra vocês. É isso aí, com essa mulher de inspiração. Pra vocês aí, internautas da R7, que a gente encerra o intervalo de hoje, aqui, terça-feira. E voltamos amanhã ao vivo, direto do Estúdio do Hoje em Dia. Beijo, ótimo dia pra vocês, até amanhã.